Boas pessoal, daqui é o Blue. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado 6 Hábitos de Brasileiros que os Gringos Acham Estranho. Este vídeo é do canal Tia do Inglês. Desde já o link deste vídeo vai estar aqui em baixo na descrição. Então depois passem por lá e deem lá uma força. E vamos lá ver então que hábitos estranhos são estes, ok? Eu estou muito curioso mesmo. E vamos ver se eu vou achar estranho. Eu acho que sim, né? Porque se aqui diz que são hábitos mesmo muito estranhos para quem não é brasileiro, eu acho que vai ser mesmo muito estranho, né? Visto que eu sou de Portugal. Se bem que Portugal e Brasil têm muita semelhança. Então não sei até que ponto é que vai ser assim tão estranho. Mas é isso que vamos ver. Desde já, se me puderem seguir no Instagram, eu agradeço imenso. O link do meu Instagram está aí na descrição. Já agora sigam-me também no Twitter. E se quiserem entrar no servidor do Discord, entrem lá, pessoal. Eu estou a pensar em fazer vídeos interativos com o pessoal lá no Discord. Então se quiserem passar lá também, eu agradeço. Já agora, se me quiserem seguir na Twitch, eu de vez em quando faço umas lives quando tenho vontade. Então quem quiser passar na Twitch, o link está no primeiro comentário fixado. Vamos lá então ao que interessa, pessoal. 6 hábitos de brasileiros que os gringos acham estranho. Leia. Oi, pessoal. Vocês estão por aí? Nossa, desculpa. Espera, ela acabou de tomar banho? Foi isso? Saindo do banho. Quando eu falo em banho, eu lembrei que tem 6 hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Quer saber quais são? Solta bem. Ok, esta intro é incrível. Boa intro. Muito bom, mano. Muito bom. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Hoje nós vamos falar de 6 hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Então o primeiro deles, como vocês viram, estava ali tomando meu banhinho, né? É esse mesmo, é justamente o hábito de tomar muitos banhos ao dia. Então eles acham um pouquinho esquisito isso, né? Não que eles... vários banhos por dia eu acho um bocado esquisito, ok? Eu acho que basta tomar um banho por dia, não é? Até porque eu acho que tomar demasiado banho estraga a pele. Ok, também eu não estou a dizer que para vocês não tomarem banho, obviamente. Tomem banho regularmente, ok? Se vocês ficarem muito tempo sem tomar banho vai ser horrível. Acreditem em mim. Eu acho que deve ser das piores coisas de sempre. E não é saudável. Mas tomar muitos banhos por dia eu acho que faz mal à pele, se eu não me engano. Tom, a gente não está falando nada disso mas nós temos o hábito às vezes de tomar dois às vezes até três banhos porque a gente faz muito calor, né gente? Então a gente fica aqui assando quando está verão aqui na minha cidade, por exemplo chega a 40, 42 graus então a gente morre de calor morre assado. Ok, 42 graus é muito quente mas... epá, será que é preciso tomar três banhos por dia, meu? Além de ser um desperdício enorme de água quer dizer, se fosse eu a tomar três banhos de água por dia eu já tinha esgotado a água toda do planeta porque eu gasto muita água a verdade é essa eu fico muito tempo a tomar banho eu acho que eu não ia ter tempo para mais nada porque eu perco muitas horas só no banho então, já eu não sou o melhor exemplo em termos de sustentabilidade do planeta eu acho que vocês já puderam reparar eu estou a tentar melhorar mas não é fácil, ok? Sai de casa, toma um banhinho volta na hora do almoço almoça, toma mais um banhinho antes de dormir, toma mais um banhinho se for sair, ainda toma mais um então, a gente tem muito essa mania e para eles isso é um pouquinho esquisito e é legal a gente saber também um pouco dessas diferenças culturais aprender um idioma novo não vai trazer para você somente as palavras porque não se trata disso se trata de realmente mergulhar e aprender um pouquinho sobre a cultura também aprender um pouquinho mais sobre como os caras fazem as coisas lá fora então, o hábito number two que eu diria que eu acho que os estrangeiros acham isso muito esquisito é a gente ficar principalmente os americanos porque eles são muito workaholics eles são muito vidrados em trabalho e eficiência então, eles acham muito estranho por exemplo quando a gente vai num restaurante e fica socializando lá por horas a gente fica lá batendo ó papo e tal eu também faço isso é normal, ok? às vezes tipo é normal, ok? às vezes nós estamos lá a comer e tal e depois alguém puxa conversa vamos conversando conversando as horas passam eu acho que isso é natural não é nada aqui em Portugal eu acho que também acontece pelo menos comigo eu falo por experiência própria obviamente que eu não represento um país inteiro mas eu falando por mim mesmo eu acho que isso é normal para mim na minha visão eu acho que é natural estarmos a almoçar ou ir tomar um café ou quer que seja e ficarmos bastante tempo à conversa eu acho que isso é natural até é bom sinal quer dizer que vocês se dão bem com as pessoas com quem estão a almoçar ou assim porque se não simplesmente almoçarem e forem embora eu acho que isso até demonstra um bocado que vocês não se dão assim tão bem não é? pezinho e aí pede a conta paga a conta e fica lá sentado então talvez principalmente nos Estados Unidos se você estiver sentado numa mesa e você estiver meio que embaçando muito talvez os caras te ofereçam a conta ou talvez eles simplesmente tragam a conta e na cabeça deles isso significa eficiência isso não significa que ele está te mandando embora ele não significa que eles só acham esquisito e eles também não estão acostumados com as pessoas sentarem lá e ficarem lá horas batendo papo tipo o restaurante está fechando você está ali pedindo a saideira a conta o que aconteceu? é assim falou conta ele desmaia então isso é uma coisa que eles acham bastante esquisito uma coisa também que é muito estranha muito particular nossa nós somos pessoas muito helpful a gente gosta muito de ajudar as pessoas a gente gosta muito de ser solidário então aí às vezes a pessoa está passeando na rua e aí você não sabe um endereço aí você para uma pessoa você sabe por favor onde fica a rua sei lá Joaquim sei lá não sei o nome da rua e aí a pessoa fala assim para você ai eu não sei mas olha vai aqui nessa loja aqui da esquina que a dona Maria a dona Maria é a dona da loja ela vai saber te explicar porque ela tem o GPS ela tem o mapa enfim e isso eles acham muito esquisito porque às vezes você não tem a resposta isto aqui não é esquisito isto é normal também ok já me aconteceu às vezes eu não sei os sítios não sei onde ir hoje em dia já não acontece tanto porque eu como tenho Google Maps no telemóvel tenho aqui sempre Google Maps então hoje em dia já não acontece tanto mas já chegou a acontecer às vezes eu ter que perguntar alguma coisa a alguém isso é natural ok não é nada demais eu acho que é natural e as pessoas ajudam sem problema nenhum se alguém me perguntar algum endereço também já me perguntaram várias vezes como é que se vai para certo lugar como é que se vai para a rua tal como é que se vai para o pé daquele lugar ou o que quer que seja e eu respondo tranquilamente se eu souber eu digo eu explico eu tenho de explicar da melhor maneira isso é normal ok eu acho que é uma boa ação até que nós estamos a fazer estamos a ajudar alguém e estamos a reduzir a dificuldade que essa pessoa está a passar porque às vezes as pessoas querem ir mesmo para um lugar e não estão a conseguir não conseguem ir para lá isso é normal então se vocês souberem o sítio que a pessoa está a perguntar e eu acho que não há problema nenhum em dizer não há problema nenhum indicar a localização né então você não sabe o nome da rua então se você perguntar para um grinho você sabe onde fica how can I get to Oxford Street por exemplo o cara vai falar posto de piranga I don't know mas ele vai falar assim I don't know e ele vai sair andando ele vai ficar ali tentando te ajudar olha eu não sei mas passa ali no posto de piranga que talvez eles consigam te ajudar não ele vai simplesmente falar que não sabe e pronto acabou ele não tem mais nada para te falar então eles acham esquisito essa coisa de a gente querer ajudar mesmo sem às vezes ter nenhum recurso então a gente vai tentando nós somos infindáveis na busca pela ajuda então eles acham isso bastante esquisito uma outra coisa que eles também acham esquisito tanto isso no whatsapp quando você está mandando mensagens quanto quando você está mandando e-mail a gente manda beijo no final da mensagem eles acham isso super estranho eles não falam beijos mas aqui muita gente em portugal também faz isso mas eu pessoalmente acho um bocadinho estranho mas isso é só uma opinião ok se você estiver falando com uma pessoa que você tem muita intimidade eles vão colocar assim a palavra love mas eles não costumam mandar beijos assim no final de nenhuma mensagem isso é uma coisa bem brasileira mesmo né e tem que tomar muito cuidado aqui em portugal também há muita gente que faz isso bj significa uma coisa tipo nada a ver para eles né então assim é difícil né como é que eu vou ter que explicar isso aqui para vocês então deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira técnica bj é abreviação de então eu acho que é melhor você procurar acho que é melhor você procurar no google que você vai achar essa palavra tá bom e aí você vai saber o que significa é bom que assim eu te dou uma lição de casa para você ficar aí bem curioso o que significa não vou falar para vocês porque eu estou com vergonha bom vamos lá ah uma outra coisa também que eles acham bastante esquisita é a proximidade a gente chega perto da pessoa e vai falando bem perto assim da pessoa e fica assim mantendo o maior papo eu também não gosto disso eu odeio que me façam isso ok e agora com o coronavírus ainda pior não é porque o pessoal há pessoal que não se importa que se encosta mesmo 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 ao pé das outras pessoas eu não gosto ok eu gosto de ter a minha distância de segurança eu só me chego mesmo muito próximo de alguém que eu tenho muita confiança mas mesmo muita não é tipo como uma pessoa qualquer que eu conheci há 5 minutos e já estou tipo com a cara colada a essa pessoa não mano eu não gosto disso mas isso lá está sou eu há pessoas aqui em Portugal que fazem o mesmo eu acho que muita gente aqui em Portugal faz isso mas acho que eu sou um pouco uma exceção também então tipo super pertinho e eles acham isso super esquisito porque eles super respeitam o espaço da outra pessoa então é engraçado que as vezes se você for chegando muito perto e a pessoa não está muito acostumada com o Brasil ela vai dar até um passinho para trás tipo e aí meu né como é que é então eles se sentem um pouco invadidos eu também não gosto disso não curto nada eu não sou a única pessoa eu conheço muita gente que também não gosta disso e eu mesmo eu odeio mesmo que se cheguem demasiado perto de mim não curto é bom manter uma distância as vezes a gente além de invadir o personal space claro que ela está mais a falar do público americano não é porque obviamente o canal dela chama-se tia do inglês mas aqui em Portugal também é assim também eu acho que há muita gente assim como eu a gente toca muito nas pessoas então a gente fala com a mão e muitas vezes a gente toca e eles não estão acostumados com isso de repente você está ali falando a pessoa vai lá pega na sua mão ou tipo toca no seu braço então pessoas sinestésicas como eu eu gosto muito de tocar nas pessoas de abraçar então eles acham isso um pouco estranho deve ser uma estranha para eles uma coisa também que é muito estranho para eles é esse negócio de cumprimentar com um beijo no rosto lá a gente cumprimenta com um shake hands então vai lá shake your hands sim mas aqui também é assim aqui as pessoas também cumprimentam com beijinhos e eu também não gosto muito disso lá está eu acho que não sou português só pode parece que não para os homens aqui a gente tem aquela coisa afetiva de abraçar dar um tapinha nas canções e aí brother e aí manão então eles acham isso esquisito esse tanto de afetividade porque eles só tem essa coisa se você estiver com a sua família aí eles abraçam aí eles beijam mas eles não tem toda essa afetividade que a gente tem nós somos muito afetuosos fazer o que né gente nós somos um povo que ama demais então acho que é verdade é isso isso falei de muito perto beijar socializar falar em restaurante ah tá falei de todos os hábitos bom gente é isso aí esses eram os 6 hábitos que eu falei para vocês então se você estiver na gringa e perceber bem é isso pessoal espero que tenham curtido eu achei muito bacana sinceramente até porque dá para perceber que Portugal tem muitas semelhanças com o Brasil porque eu noto que grande parte dos portugueses também são como ela disse em muitas das coisas aquela coisa de estar muito próximo de se cumprimentar com beijos e etc isso aqui acontece imenso acontece mesmo muito mas lá está também há um também há muita gente que não gosta disso eu inclusive eu não gosto disso ok eu não pá não sei eu acho que há limites para a intimidade sei lá eu acho que é um bocado é um bocado a invadir o nosso espaço pessoal mas eu acho que isso depende de pessoa para pessoa cada um tem uma ideia diferente sobre isso e quem sou eu para julgar os outros não é mesmo bem é isso pessoal espero que tenham curtido mais uma vez depois perceber que lá está o Portugal e o Brasil tem muitas semelhanças mesmo muitas é incrível o nível de semelhança que estes dois países têm e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem deixem um like inscrevam-se no canal ativando as notificações para não perderem vídeo nenhum e é isso pessoal eu sou o Blue e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo